Olá, sejam bem-vindos ao canal. No tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer um acabamento em cestos ou bandejas no que você usar. O acabamento é numa peça feita com o fio de malha. Nesta peça aqui eu usei o ponto russo, é uma fita que a gente já compra pronto e para você saber a sua medida você tem que medir duas vezes a largura da sua peça com um pouquinho de sobra. Também usei agulha de crochê número 5 para o fio de malha e fitinhas para fazer o laço, um botãozinho para o acabamento, mas você pode usar o fio que desejar. Esse acabamento é feito em crochê com o próprio fio de malha. Você quer aprender como fazer? Fique aqui comigo, não deixe de se inscrever em meu canal e ativar o sininho para receber atualizações de novos vídeos. Então, vamos ao tutorial de hoje. Para fazer esta peça, você vai precisar do seu cesto que você fez, pode ser esse ponto ou outro ponto. Esta base aqui já ensinei no vídeo aula passado, vou deixar o link aqui embaixo no canal e depois eu subi esta parte sem aumentos no mesmo ponto. Também tem outro cesto que eu fiz com fundo de couro e subi. Então, qualquer cesto que você tenha, você pode fazer esse trabalho. Vou usar uma agulha de crochê número 5 e também o ponto russo, mas se você tiver outro ponto ou um bico de crochê que dê para você fazer e tenha os furinhos tipo esse passa-manaria aqui, porque nós precisamos disso, você pode fazer também. Então, vamos lá. Pegamos o fio de malha, o último ponto que está no cesto, dobro esse primeiro, porque aqui ele tem dois furos, mas existe passa-fite que só tem um furo, então, você também pode usar. Eu vou inserir a agulha no segundo furo, pego no próximo ponto do fio de malha do cestinho, laço o fio, passo por dentro, ajeito e puxo. Vou para o próximo furo, geralmente no segundo, insiro a agulha, venho no próximo ponto do fio de malha sem pular ponto nenhum, porque nós estamos caseando, levanto o fio, laço e fiz um ponto baixo. Novamente, venho para o próximo ponto, ponto, insiro a agulha, insiro a agulha no sexto, laço o fio, puxo e faço um ponto baixo. E assim, nós vamos seguindo, fazendo todo o nosso trabalho, caseando, sem pular nenhum ponto do sexto, e pegando sempre nessa distância do tecido, pois, pegando nessa distância do tecido, você já vai franzindo o seu trabalho. E aqui, você pode deixar ele embutido ou deixar com essa partezinha assim para cima, para ficar este efeito. Veja bem que ele está franzindo todo. Vamos continuar. Ponto a ponto, vou virar aqui agora, para vocês verem em ângulo diferente. Puxo, laço e puxo. Venho, próximo ponto, puxo, laço e puxo. Vamos fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Sem deixar de fazer nenhum ponto. Veja que todos os pontos estão sendo feitos. Toda a volta feita, chegamos aqui. Então, ainda tem esse espacinho para colocar. Vamos ter que usar os dois pontos, né? Como nós usamos aqui no início do nosso trabalho. Então, você vem aqui, conta um, dois aqui, e você vai cortar... O seu ponto, a sua renda, o que você estiver fazendo. Vou dobrar essa ponta para o lado de dentro, igual dobrei aqui. Dobro, furinho com furinho. Insiro a agulha no penúltimo. Vou deixar o último aqui, como deixei o primeiro sobrando desse lado. Insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. Vamos poder arrematar o nosso trabalho. Então, como que nós vamos fazer aqui? Estou com o fio assim, vou levantar ele. Vou tirar o fio. Venho no primeiro ponto que a gente fez, desse lado. Puxo o fio. E agora, insiro a agulha por dentro... Desta corrente. Do último ponto. Puxo o fio para dentro. E o seu trabalho fica todo. Arrematado por igual. Todos os pontos por igual. Este fio... Você vai arrematar por dentro de alguns pontos. Esconde ele bonitinho, né? E aqui na frente, nós vamos arrumar bem todas as partes, para ficar bem franzidinha, assim. E neste último ponto que eu deixei, você vai poder passar. Ou você passa um fio de malha que você estiver usando. São duas sugestões aqui, olha. Você passa o fio de malha que você estiver usando por dentro do último ponto. Vai dar um nozinho. E poder fazer um lacinho. E depois cortar. Vai ficar assim. Ou... Também você vai pegar uma fita que você tem aí na sua casa. Combinando as cores, né? Do tecido que você estiver usando. Você passa a fitinha. Dá um nozinho. E depois... Faz um lacinho. E deixa caidinha a tirinha. Ou você corta a sua tira do mesmo tamanho do seu lacinho. Corta a enviesada. Não sou muito boa de laço, tá, gente? Então, é isso aí que eu faço. Olha. Corta. Deixa assim, arrumadinho. Se você quiser fazer um pompom. Colocar um pompom aqui também fica muito bonitinho. Depende no que você for usar esse cestinho. Um cestinho porta-treco. Um cestinho porta-joia. Porta-perfume. Ou mesmo para decoração. Espero que vocês tenham gostado. Meu vídeo aula de hoje foi esse. Se inscreva no meu canal. E deixe seu joinha. Tá bom? Até o próximo vídeo.